Observe esse vasinho de plantas, já passou da hora de renovar a pintura e eu vou utilizar a Super Color Express da Tecbond para deixá-lo impecável. Vai ficar um luxo esse vasinho. Vou aplicando jatos curtos em toda a peça e daqui a pouco ele estará irreconhecível. Já vai deixando aí o seu like, seu comentário, compartilhando com as amigas. A Tecbond tem cores incríveis. Você pode fazer cada vasinho de uma cor diferente e com certeza vai ficar lindo demais. Olha que resultado maravilhoso. Em breve tem mais passo a passo com os produtos da Tecbond. Um forte abraço! 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 Obrigado.